Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Vamos jogar de MP5 e vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, né galera? E mano, se você tiver dica do que vocês querem que eu traga aqui de COD4 no canal, velho, já comenta aí embaixo. Vamos ver o que vocês querem que eu traga pra eu poder trazer um conteúdo pra vocês, beleza? Já levei o primeiro vagabundo lá. Lembrando, mano, que pra pegar os streaks aqui, tem que pegar com 7 kills, cara. Já liberamos o A.V. Wilson aqui. Vamos dar aquela marcada aqui, tem um vagabundo por aqui. Boa, matei mais um, estraguei a festa do cara. Esses caras camperam muito nessa casinha que tem ali na frente. Já liberei o Airstrike aqui, bora lá. Mais duas que eu libero o helicóptero, vou dar uma camperadinha até o Airstrike descer. Mais uma aqui, eu mato alguém, mato alguém. Boa, já liberamos o helicóptero, começamos frenético aqui, moleque. Já começamos frenético aqui. O respawn deve ter virado, provavelmente. Metei aquela Claymore aqui na sabedoria. Vamos lá, começamos bem, galera. Começamos muito bem. Tem um cara por aqui no respawn, mano. A gente mete essas Claymore aqui, ó, porque logo o respawn vira, ó. Já virou um arrombado aqui. Mais uma aqui, vamos pegar a arma dele aqui. Mais uma MP5, beleza. Mas vamos com a nossa que a gente tem bala ainda, velho. As balas aqui no COD4 acabam bem rápido, cara. Eu ainda não liberei aquele perk que te dá mais munição. Então eu tenho que estar sempre matando e pegando a arma do chão. Ai, 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 meu Deus. Nossa Senhora. Já peguei medalha de 10, hein, cara. Vamos basar aqui que eu tô quase morto. Tem um cara aqui em cima de nós. Helicóptero matou mais um, passamos aí mais um level. Tem um cara aqui, hipfire monstro. E, velho, eu tô me divertindo com o COD4, velho. Eu tinha feito um vídeo falando pra vocês. Ó, a Kramer matou um. Eu tinha feito um vídeo falando pra vocês que tava muita camperagem. Mas ultimamente até que deu uma diminuída nas camperagens. Os caras não tão camperando tanto. Ainda acho sala que os caras camperam demais, velho. Principalmente nessa casinha ali os caras camperam demais. Vamos ver se a gente consegue pegar outro helicóptero já. Tem um cara aqui. Tem um cara lá em cima. Mata boa. Tem mais um matei. Beleza, vamos lá. Vamos lá que mais um kill a gente já pega. Um envi. Olha aqui o cara. Nossa, o cara roubou minha kill. Tem um cara lá daquele lado. Vamos dar uma miradinha aqui. Não tem ninguém. Meter a nossa Kramer aqui na sabedoria pra convivirar o respawn. A gente já pega os caras, né, mano? Vamos lá. Vamos tentar dar uma avançada aqui. O cara matou meu amiguinho ali. Vamos pro outro lado. Sempre vem cara daqui. Vamos ver se vai vir alguém. Ó, tá vindo o cara lá. Nossa, que mira ruim, véi. Vaza, vaza, vaza. Minha mira tá muito ruim. Eu ainda não me acostumei com a mira aqui no COD4. As armas sem estoque é realmente... É bem complicado. Mata. Nossa, mata. Caralho, quase que eu não mato. As armas aqui sem estoque é bem difícil. Então eu tô jogando mais de SMG. Porque é mais rápido. Eu dei o hitmark e minha granada. Vamos ver se a gente pega os caras aqui dando uma volta. Ai, ai, tem um cara atrás. Corre, corre. Vamos ver, vamos ver se tem um cara aqui. Vamos ver se ele vai dar a volta. Ele tá em cima, não sei. Vai, vai. Boa. Matei mais um. Vamos ver se tem um cara aqui em cima. Nossa senhora, peguei a strike. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se mata mais dois. Vamos ver se aquele sniper vai tá camperando aqui. Não tava. Nossa. Desgraçado, cara. Eu olhei lá e não vi o cara, mano. Perdi o meu helicóptero, cara. Nossa. Vamos ver se a gente consegue pegar... Mais um helicóptero. Olha que granada cagada que o cara me tocou, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. A gente tá jogando bem. Matei mais um aqui. Tocar a granadinha de leves. Vamos ver se tem alguém lá do lado. Tem um cara lá. Roubaram minha kill. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos mais um helicóptero. A gente tá jogando bem. Tem um cara por aqui. Hipfire monstro, né, cara. Eu tô usando aquele perk. Acho que é stand gen no COD 4. Não sei se é. Pra melhorar o hipfire. Então fica muito bom. Boa. Peguei mais um EV. Mais um EV. Vamos lá. Falta poucas kills. Mais 4 kills. A gente pega o helicóptero de novo, eu acho. Ah, morri pro sniper de novo, cara. Olha, mano. Que sniper engraçado. Ele fica camperando nos cantinhos. Não dá nem pra ver, velho. Eu quero pegar mais um helicóptero, velho. A gente começou arregaçando. Já pegamos o helicóptero logo de começo. Agora não consegui pegar o helicóptero. Virou um cara aqui. Beleza. Matei. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uns caras lá. Os caras tão tudo lá em cima. Talvez a gente pegue um helicóptero agora. Vamos ver se a gente pega mais alguém. Olha o sniper lá. Mata. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê os caras? Tem um cara aqui, galera. Tem um cara por aqui. Corre. Vamos ver se meu amiguinho já matou ele. Não queria subir aqui, mas eu não conheço o mapa. Ele tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Aqui. Ai, quase que eu morro. Vai, mata. Boa. Vamos lá. O AV tá acabando a partida. Vamos ver se a gente consegue pegar no finalzinho aqui, cara. Peguei uma light machine gun aqui. Vamos ver se agora no finalzinho a gente pega esse helicóptero aí pra finalizar com chave de ouro. Tem uns caras lá do outro lado, mas não vai dar pra matar. Tem que cuidar com aquele sniper, cara. Aquele sniper lá tá chato, mano. Tem uns caras aqui. Vai lá. Mais um kill eu pego o A-Strike. Vai, mata, mata, mata. Boa. Peguei o A-Strike aqui. Vamos soltar. Ver se a gente consegue pegar duas kills e já liberar o nosso helicóptero. Vai carregar aqui marotamente. Vai lá, amiguinho. Mata o cara que tá aí. Será que ele matou? O respaldo dos caras tá aqui. Mata, mata. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, roubou minha kill. Tá acabando, galera. Bom, galera. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui. Vamos pegar essa sniper e ver se a gente consegue. Acho que falta um kill, velho. Um kill. Vamos ver se a gente consegue pegar um kill aqui. Nossa, hitmark. Vai, parece, parece. Tem um cara em cima. Aparece cara, aparece cara. Olha, deu assistência. Eu quero uma kill. Deu assistência de novo. Matei. Boa. Peguei o helicóptero? Acho que peguei, hein. Ou não? Faltou um kill ainda. Pensei que tinha pego, mas não peguei. Esse aqui é o kill do nosso helicóptero. Boa. Ah, velho. Caralho, como que eu não vi aquele cara, mano? Bom, galera. Não se esqueça, mano, de comentar aí embaixo o conteúdo que vocês querem que eu traga. Olha o cara de sniper aqui. Mata. Fugiu. Toca granada. Nossa. Desgraçado. Queria pegar final kill. Não vai dar, eu acho, mano. Vamos ver se a gente consegue correr e pegar aquele sniper. Toca granadinho aqui. Vamos ver se a gente pega ele aqui. Vamos ver se ele pega ele aqui. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Tá ali o cara. Ah, viado. Roubou minha final, galera. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Vamos me despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui. No, no. Get, 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 get low when the whistle go. Transcrição e Legendas Pedro Negri